Olá, boa noite, tudo bem com vocês? Quem for entrando aí, puder me dar um alô, se tá me vendo bem, me ouvindo bem, se tá tudo certinho, comenta aí pra mim, como é que vocês estão, pessoal? Olá, boa noite, aqui é a Mariane, hoje nesta aula, não é nem live, é uma aula, é uma aula que estamos nos preparando para o quê? Para as aulas que virão na semana que vem, lá na semana que vem, no dia 10 de julho, eu vou liberar aulas gratuitas, numa sequência de quatro aulas gratuitas sobre alfabetização, para vocês saberem o que é alfabetização, o que a envolve, as etapas, o que não pode faltar na alfabetização, qual a melhor forma de alfabetizar e como alfabetizar corretamente qualquer pessoa, mas para nos aquecermos para essas aulas, eu resolvi fazer uma aula hoje e uma aula na quarta-feira sobre dois aspectos essenciais que sempre gera dúvidas, as pessoas sempre têm questionamentos sobre isso e é normal, é natural, inclusive, porque as pessoas querem saber, tá? Mari, você está falando aí sobre alfabetização, mas isso de fato funciona para todas as crianças, inclusive aquelas que têm transtornos de aprendizagem ou de desenvolvimento, para crianças com dislexia, com TDAH, com T21, com TEA, funciona realmente para todas? E aí eu resolvi fazer essas aulas aqui de aquecimento hoje e na quarta-feira, porque assim vocês já chegam mais preparadas nas aulas da semana que vem, então é só o comecinho, tá bom? Que vocês vão ver aqui hoje e na quarta-feira, já é um conhecimento que eu me debrucei para estudar, obviamente e tudo mais, né? Já está relacionado com o conteúdo que a gente vai ver semana que vem, já está relacionado com a alfabetização, de acordo com as evidências científicas, aquilo que funciona, para a gente deixar de achismo e para a gente ter a certeza que todas as crianças podem aprender a ler. Olha só, a dislexia Santa Catarina comentou aí, método fônico ajuda todas as crianças, exatamente, é aí que a gente vai chegar, é aí que a gente precisa chegar. Por quê? Às vezes, as professoras têm aquele anseio, né? Porque não aprendem sobre alfabetização na faculdade, isso é fato, aí vai lá, faz pós, também não aprende, né? E aí chega a sala de aula, além de ter que lidar com a alfabetização, que já seria a tradicional, vamos dizer assim, com as crianças que não têm nenhuma questão específica, né? Realidade diferente, nem nada, ainda tem que lidar, sim, com crianças com dislexia, com TDAH, com TEA, e aí? O que eu faço diante disso? E aí eu quero trazer para vocês que não é na base do achismo, ah, eu acho que isso é legal, porque isso não vai funcionar, isso vai te frustrar, vai frustrar, você vai achar que você é incapaz, quando, na verdade, você não está dominando os meios de ação, você não está dominando aquilo que você precisa dominar para ensinar qualquer pessoa, tá bom? Então, eu vou começar aqui com vocês, já aviso, gente, o seguinte, eu preparei algumas apresentações aqui para vocês poderem acompanhar, mas os comentários atrapalham, às vezes a gente escreve alguma coisa, as pessoas vão entrando, vai atrapalhando. Não tem problema, não fiquem preocupadas, porque amanhã eu vou liberar um post no meu perfil, com todas as informações escritas que estarão escritas aqui nessa mini apresentação que eu preparei para vocês, tá bom? Então, amanhã, no meu perfil, eu vou liberar esse post, vocês já ficam aí atentas às notificações, né, quando eu liberar alguma coisa, vocês já sabem, aí vocês podem salvar, podem compartilhar e tudo mais, podem ler, tá bom? Mas, então, vocês não precisam se preocupar. E o que mais? Ah, tem mais uma coisa, todo mundo aqui que está aqui já está inscrito no evento da semana que vem, já está inscrito para receber as aulas na semana que vem? Vocês já estão inscritas? Quem aí? Quem já está inscrito escreve, eu já estou dentro. Quem ainda não está e quer, né, participar das aulas de alfabetização, comenta aqui, olha, a Mayla já comentou, quem mais? Adora! Legal, isso daí. Então, quem não está, comenta aqui aulas, tá? Quer aprender tudo sobre alfabetização? Comenta aqui ir aulas. Porque daí vocês vão receber um convite, um convite no direct de vocês, com as maiores informações sobre como participar. Olha, a Dani comentou, eu quero participar. Então, Dani, se você não está inscrita, comenta aqui aulas para receber, tá bom? A Maura já comentou, a Iris, eu quero. Então, quem não está inscrito ainda, comenta aulas, porque daí vocês vão receber no direct de vocês as informações detalhadas para se inscreverem, né? Por que eu preciso me inscrever? Porque as aulas não serão aqui, as aulas serão em um outro lugar, e aí vocês vão receber o acesso para assistirem as aulas. Então, se vocês não estiverem inscritas, vocês não vão saber onde que vai estar acontecendo. Então, vai ser de segunda a quinta da semana que vem, de 10 a 13 de julho, às 8h37, tá? E aí, ao vocês receberem esse link, depois vocês entram lá no direct e faz, e garante, tá? Para vocês entrarem dentro do grupo de mensagens. Olha, Francisca, eu já estou, e quem não está, está comentando aí. Mas vamos lá, vamos para o nosso conteúdo de hoje, tá? Então, lembrando que eu falei para vocês, que é um aquecimento. Estamos nos aquecendo, nos preparando, porque na hora que chegar a semana que vem, você já tem a certeza que, nossa, eu já vi aquela aula, eu já sei que isso daqui funciona para todas as crianças, né? Agora, vamos preencher este conhecimento. O que é a alfabetização, o que faz parte, quais são as etapas. Isso tudo será respondido na semana que vem, tá? E, como eu falei para vocês, não se preocupem, se estiver atrapalhando aqui, eu vou liberar o post amanhã, e aí vocês vão poder ler com calma tudo o que está escrito, tá? Então, a ideia de hoje é falar sobre transtornos de aprendizagem, dislexia, TDAH, TEIA, que é transtorno do espectro autista, T21, Reinaldo e Janete perguntaram, o que que é? É a síndrome de Down, e alfabetização, baseada em evidências científicas. Ou seja, não é o que eu acho, não é o que eu acho que funciona, mas é o que a ciência da leitura tem apontado nas últimas décadas, com o advento das neuroimagens, que vai estudar lá como o cérebro aprende a ler, como o cérebro processa a leitura, vai fazer esse estudo, e vai chegar a apontamentos que se corroboram também com as evidências na realidade, com estudos, né, que são realizados na realidade, com estudos comparativos, que vão comparar, ah, por exemplo, essa turma foi exposta a uma alfabetização pelo método fônico, e esta não, qual foi o ganho desta, e qual foi o ganho desta? Então eles vão fazer essas comparações, ao fazerem essas comparações, chegam a conclusões, que são as evidências científicas, que fazem parte desse corpo das evidências científicas, tá? Então vamos lá, dando continuidade aqui, antes a gente precisa ficar claro, que uma coisa é transtorno de aprendizagem, outra coisa é dificuldade de aprendizagem, certo? Vamos deixar isso claro, dificuldade de aprendizagem é algo, é um obstáculo que está fazendo a criança não aprender, mas é algo momentâneo, que pode estar relacionado com um monitoramento, com um evento psicológico, com algo que pode estar impedindo a criança de aprender, uma abordagem de ensino que pode não estar sendo eficiente, Então, uma dificuldade de aprendizagem é algo que vai passar, desde que aquilo que está atrapalhando seja efetivamente corrigido. Então, se é uma abordagem de ensino ineficiente, se eu passar a adotar uma abordagem de ensino eficiente, aquilo resolve e tudo mais, né? Ela tende a passar. Agora, um transtorno de aprendizagem verbal é um comprometimento neurológico que prejudica o desenvolvimento intelectual e sensorial da criança. E na alfabetização, vai afetar áreas específicas de leitura e de escrita. Essas áreas específicas de leitura e de escrita são áreas que são destinadas especificamente a leitura e a escrita. E o que significa isso? Vamos fazer uma analogia aqui, que uma vez eu ouvi isso, achei muito boa, que é só a gente pensar num carro, tá? O carro, ele tem coisas específicas para o carro funcionar, né? Então, ele tem o motor específico do carro, ele tem o radiador, que é uma questão específica ali para o carro funcionar, enquanto que ele tem outras questões que não são específicas. Por exemplo, uma roda. Uma roda são áreas fundamentais para o carro funcionar, né? Para o carro andar, rodar, mas ele compartilha com outras coisas, né? Então, a roda pode estar presente também numa bicicleta, numa moto, né? Pode estar presente num trem, né? Em outros elementos ali no... Que não necessariamente se relaciona com a natureza do carro, né? Então, essas áreas fundamentais precisam existir para que aconteça a leitura e a escrita, mas não são específicas. Então, o que é específico? O motor do carro é aquilo que no transtorno de aprendizagem vai ser afetado. E um transtorno de aprendizagem realmente mais prevalente? Qual é? Qual é o transtorno de aprendizagem mais prevalente que a gente vê acontecer nas nossas crianças? O que vocês me diriam que é? É a dislexia, certo? A dislexia é um transtorno de aprendizagem mais prevalente. E ela é um transtorno que afeta essas áreas específicas de leitura e de escrita. Afeta lá o motor no nosso carro. Então, especificamente, as áreas que precisam ser ativadas para ler e escrever corretamente são afetadas pelo transtorno de aprendizagem da dislexia. E ela é considerada um transtorno de aprendizagem porque os sintomas afetam o desempenho acadêmico do ponto de vista da aprendizagem da leitura e da escrita. Então, o que acontece usualmente com as crianças que apresentam a dislexia? Deixa eu pegar aqui para vocês. Ixi, peguei errado. Espera aí, gente. Então, vai afetar o quê? Ela vai afetar as características comuns da dislexia na alfabetização. Vão incluir dificuldades como erros de correspondência fonema-grafema. Por quê? As crianças com dislexia, elas têm comprometimento no processamento fonológico. E a dislexia do tipo, desse tipo fonológico, ela é a mais prevalente. E sendo a mais prevalente, a que mais acontece, é aquela que afeta essa relação entre a letra e seu som. Aquilo que é fundamental estabelecer para a leitura, que é estabelecer como a escrita, o que está escrito, representa o que falamos e o que escutamos e tudo mais, nesta área do processamento fonológico, a dislexia vai impactar. Então, sendo assim, uma característica comum é a criança não conseguir, sobretudo se ela não for ensinada, ela não consegue pescar ali a correspondência fonema e grafema somente com as pistas que, usualmente, a escola oferece. Quais são essas pistas? Pista de nome de letra, pista de pegar uma palavra. E vamos refletir sobre quais são os sons que estão nessa palavra. E, usualmente, fica ali dentro, por exemplo, do nível das sílabas, por exemplo, fica avaliando as sílabas, né? Ah, essa palavra aqui, mala. Olha, temos mala. Vejam que é diferente de mola, né? Mas não é um ensino explícito. Está vendo que a criança, ela vai sendo instigada a descobrir que tem uma diferença, que a diferença está ali na vogal, que um é a, um outro é o. Então, quando a criança é só instigada a isso, ela é só levada a refletir quanto a isso, o que que acaba acontecendo? As crianças com dislexia não conseguem. Elas ficam pelo caminho. Porque o que que elas vão precisar? Porque elas já têm esse, essa transtorno que vai dificultar esse processamento fonológico. Então, elas precisam, vocês precisam guardar isso daqui também, elas precisam de um ensino explícito, saber que mola é composto por m, o, l, a. E que anterior a isso, portanto, ela precisa aprender o alfabeto de uma maneira que envolva os sons que aquelas letras do alfabeto ali representam. Para que? Quando ela chegar numa palavra, ela consiga mapear esses sons. Porque senão, sozinha, ela não vai fazer essa correspondência fonema-grafema. Por isso que muitas crianças com dislexia vão ter erros de ortografia, muitos erros, porque se elas não foram ensinadas com essa forma explícita que eu falei para vocês, ficou por conta daquele estímulo que a escola geralmente faz. E eu vou explicar na primeira aula, na semana que vem, no dia 10 de julho, eu vou explicar sobre qual é a forma que a escola tem priorizado para alfabetizar as crianças. Então, lá na primeira aula, eu vou mostrar para vocês a forma que as crianças têm sido levadas com mais detalhes, né, a refletir sobre o sistema da escrita. E aí, vocês já sabem, vocês estão vendo essa aula aqui, vocês já sabem, ah, isso daí não funciona para a maioria das crianças, sobretudo aquelas que têm dislexia, porque elas têm dificuldade no processamento fonológico, tá? E aí, elas não conseguem estabelecer. E aí, por exemplo, vamos supor que a criança não foi ensinada por nada disso que eu estou falando para vocês, tentou se ensinar ali na abordagem pedagógica que a escola faz, frequentemente no Brasil, aí ela fica fazendo muitas trocas de letras na hora de escrever, ela não consegue reconhecer a palavra, ela não consegue ler fluentemente, ela não consegue desenvolver a fluência na leitura, por quê? Se ela não lê com boa precisão, com boa decodificação, se ela não estabelece essa correspondência letra, som, fonema e grafema, o que vai acontecer? Ela não vai decodificar corretamente, consequentemente, ela não vai ter fluência e ela não vai ter compreensão leitora. E outra coisa, ela vai ter resistência para ler. crianças que têm muitas resistências para ler e fazem todos esses erros aqui que eu falei para vocês, é sinal de alerta, para a gente ficar esperto, para a gente ver assim, nossa, essa criança está trocando letra, essa criança não consegue decodificar, essa criança não quer ler, ela fala que não gosta, ela não compreende o pouco que ela lê, o que está acontecendo? Ah, eu acho que... e você sabe, por exemplo, que você não está adotando um ensino que eu estou falando aqui para vocês, que é um ensino explícito, através do método fônico de alfabetização, o que vai estar acontecendo? Pode ter uma dificuldade ali, não dificuldade, pode até ter também um transtorno de aprendizagem, pode ser isso, como pode ser uma dificuldade de aprendizagem também, porque como eu falei, metade das crianças já não conseguem, agora com dislexia não conseguem mesmo, tá? Não conseguem mesmo. A Cristina perguntou, vai ficar salva a live? Vai, vai ficar salva a live, tá? Por alguns dias, essa daqui, essa aula vai ficar salva por alguns dias, tá bom? E alguém comentou ali também, a Mayla, eu tenho um aluno com T21 e TEA, e está ótimo em desenvolvimento de consciência fonológica, muito gratificante, excelente, porque você está desenvolvendo o que ele precisa aprender, antes de ler, eu vou falar mais sobre isso, sobretudo na quarta-feira, tá? Mas vamos lá. Então, ficou aqui para vocês, claro, né, desse ponto da dislexia, o que não pode faltar, tá? Então, as crianças com dislexia, elas não podem ter a ausência desse ensino explícito, dessa relação letra e som, tá? Aí, vamos ver, por exemplo, crianças com TDAH. TDAH já não é um transtorno específico de aprendizagem, vocês sabiam que tem uma diferença? O TDAH é aqui, ó, ele é um transtorno de desenvolvimento, é diferente, o transtorno de desenvolvimento não é um transtorno de aprendizagem, e qual é a diferença? O transtorno de aprendizagem afeta aquelas áreas que eu falei para vocês, que são áreas específicas da leitura e da escrita, né, que são específicas, que precisa, a criança precisa ter desenvolvido, e é específica, é necessária para a leitura e para a escrita, né, específica ali para a aprendizagem da leitura e para a escrita. Já o transtorno de desenvolvimento não, é um transtorno que é afetado, o que se afeta são áreas fundamentais que se usa também na leitura e na escrita, mas não apenas na leitura e na escrita. Afeta também outros, outras coisas cotidianas da criança, que seriam as funções executivas, a questão da atenção, a questão da memória operacional, mas o que acontece? Que as crianças com TDAH, estima-se que 25% a 30% delas, vão ter chance de apresentar também transtornos de aprendizagem, como a dislexia, então pode ter um quadro associado de TDAH e dislexia, tá? Então isso pode acontecer. E sobretudo, o que que acontece, gente, que eu queria falar para vocês que é super interessante, que é o seguinte, sobretudo crianças pequenas que estão na fase da alfabetização, o diagnóstico não vai ser fechado nessa idade. Então crianças ali com, que estão começando a preparação para a alfabetização, né, com 5 anos, 6 anos, 7 anos, que estão no primeiro ano e tudo mais, não se fecha ainda usualmente diagnóstico de TDAH ou diagnóstico de dislexia, né? Geralmente o diagnóstico ainda não está completamente fechado. Mas o que que acontece? Para eu não ficar nessa que, ah, eu não sei se a criança tem, se a criança não tem, tudo que eu vou falar aqui para vocês, que é o que as crianças precisam aprender, elas são beneficiadas quando elas são ensinadas desta forma. Porque mesmo que a criança, por um acaso, não tenha, seja só uma questão mesmo de maturidade, de educação e tudo mais, né, de hábito de vida, sobretudo no TDAH e tudo mais, por mais que chegue lá na frente e fale, olha, o diagnóstico não se confirmou, não tem, mas se eu adotar essa abordagem de ensino explícita, sistemática, bem instruída e tudo mais, e um método fônico de alfabetização, o que que vai acontecer? As pessoas, as crianças, elas serão beneficiadas. De qualquer forma, elas serão beneficiadas, independente se ela tivesse aquele transtorno ou não, tá? Então, a gente precisa assegurar que, partir do princípio, que, já que eu não sei, e eu não consigo fechar diagnósticos das crianças, eu não sei se ela tem um transtorno, ou se é um hábito de vida, ou questão de educação, então, eu vou adotar essa abordagem explícita, método fônico de alfabetização para todas, porque eu já estou intervindo precocemente, eu já estou dando aquilo que, do ponto de vista, a criança precisa, qualquer criança se beneficiaria para aprender a ler. Alguém comentou aí para fechar os comentários? Eu não vou fechar pelo seguinte motivo, gente, porque eu estou colocando aí, né, quem quiser participar e aprender tudo sobre alfabetização, e ainda não está inscrito nas aulas, nas aulas gratuitas que eu vou ministrar, que eu vou liberar na semana que vem, dia 10 a 13 de julho, comenta aqui aulas, para receber o link, maiores informações, para se inscrever certinho, lá no seu direct. Então, eu não posso fechar aqui o comentário, mas o que vocês podem fazer, é colocar um arroba, aí onde que vocês colocam para comentar? Coloca um arroba, mas sem enviar, coloca só o arroba e deixa aí, porque daí os comentários vão desaparecer. E outra coisa, eu comentei também, eu vou compartilhar este conteúdo amanhã, no meu feed, lá no Instagram. Então, vocês fiquem tranquilas, porque mesmo que vocês não estejam lendo aqui, só prestem atenção no que eu estou falando, porque amanhã eu vou compartilhar, daí vocês podem salvar, tá bom? Vocês podem compartilhar, podem salvar lá no feed, então não tem problema. Beleza? Então, por isso que eu não vou fechar os comentários. Então, vamos lá. Então, acho que ficou claro, porque isso daqui é importante. Olha, vocês não podem enviar o arroba, tá? Vocês só comentam o arroba, e deixa aí, dá um espaço, e deixa aí, não mexe mais, não pode enviar, senão não funciona. E como eu disse, quem não está inscrito, comenta aulas, tá? Para vocês participarem das aulas da semana que vem, porque hoje aqui é só um aquecimento. Comenta arroba, mas não envia, gente, deixa o comentário, deixa aí, é digita arroba, mas sem enviar, tá? Deixa ele aí, paradinho, sem apertar enviar, sem dar enter nem nada. Mas vamos lá, vamos seguir aqui. Isso aqui é importante, então, entender. O que é importante? Funciona assim, Nete, hoje eu fiz isso numa live. Eu falei, ah, vou pôr aqui antes. Faz o arroba sem enviar, vocês só não podem enviar. Se vocês enviarem, não vai funcionar, tá bom? Então, vamos lá. Isso aqui precisa ficar claro, que eu falei para vocês, que uma coisa é um transtorno de aprendizagem, e uma coisa é um transtorno de desenvolvimento. E que é muito comum, né, relativamente comum, de 25% a 30% das crianças com TDAH, terem também um transtorno de aprendizagem associado com dislexia, no caso. Então, na dúvida, o que a gente faz? Como eu falei, como eu não sei se a criança vai ter ou não vai ter, se ela tem ou se não tem, se fechou o diagnóstico, não fechou, na dúvida eu garanto, isso tudo que eu estou falando, que eu vou falar aqui nessa aula, que eu vou falar na quarta-feira, e o que eu vou falar nas aulas da semana que vem. Eu garanto isso daí, porque daí as crianças vão, com certeza, aprender sem dificuldades. Mas vamos ver algumas características das crianças com TDAH. Elas vão ter o quê? Um déficit de atenção executiva. Então, elas vão ter um déficit em organizar, planejar, e sequência de atividades, em seguir sequências de atividades. E isso já é uma pista importante, por quê? Do ponto de vista pedagógico, então, aquela sala de aula, sabe aquela sala de aula que é, que é lotada de informações, né, que não tem um sequenciamento, não tem um passo a passo de atividade, não está muito claro para quem está ensinando, por que eu estou fazendo isso, que eu estou fazendo essa etapa, porque ela é mais fácil, para depois fazer uma mais difícil, sabe, quando me falta também organização, sabe, a gente sabe quando falta organização, né, numa preparação, quando, para a própria professora, ela sente que está faltando uma organização, um planejamento, sequência de atividade, um passo a passo, porque ela mesma não consegue entender que existe esse passo a passo, então, isso daí é muito ruim a criança com TDAH ser exposta a isso daí, porque ela já tem um déficit, ela já tem um comprometimento nisso, e se as atividades não forem ordenadas, não forem sequenciadas, não tiverem um passo a passo, ela vai se perder pelo caminho, ela vai ficar perdidinha pelo caminho, mas, é culpa dela, é uma realidade que ela vive, aí, o que que eu posso fazer, do ponto de vista pedagógico, para amenizar isso daí, isso que tem que ser pensado, ah, então, eu preciso dominar o passo a passo, fazer aquilo que é mais simples, né, dar exemplos de como fazer, e tudo mais, tá, mais uma coisa que ela, essa criança vai ter, uma dificuldade, né, um déficit de memória operacional, de manter informações, né, então, ela recebe uma informação, você passa para ela uma questão, e ela manter essa informação, e conseguir memorizar, e aplicar, e depois, conseguir novamente, reaplicar, sabe, ela vai ter essa dificuldade, o tempo todo, então, o que é essencial, desse ponto de vista, na hora de alfabetizar, uma criança com TDAH, eu preciso exemplificar, eu preciso mostrar o que eu quero que ela faça, então, aquelas atividades, de colocar a criança, para, é, levantar a hipótese, tentar descobrir o sistema alfabético, ou seja, eu vou colocar lá, igual eu dei o exemplo da palavra mala e mola, e aí, vamos, é, investigar qual a diferença entre essas palavras, o que que está diferenciando, qual é o som que diferencia aqui, quais letras são diferentes, se eu faço isso, e deixo muito a cargo, da criança, para ela estabelecer, essa investigação, ela vai ter o que? Dificuldade, né, ela vai ter uma, muita dificuldade, para estabelecer, o que ela precisa aprender, para ler e escrever, por quê? Ela precisa de exemplo, ela precisa que você faça, mostrando para ela, que você mostre, que você exemplifique, que você dê os procedimentos, para ela fazer aquilo, porque senão, ela vai se perder no caminho, olha, a Dora comentou, para uma criança com TDAH, precisa ser com muita ludicidade? Não, muito pelo contrário, precisa ser explícito, não pode depender da ludicidade, precisa ter um começo, um meio e um fim, não pode ser solto, não pode ser sequência, não pode ser, é, a depender dela, ela precisa saber, exatamente, por onde começa, por onde ela precisa passar, e aonde ela vai chegar, e para isso, precisa ter o exemplo, e neste ambiente, geralmente, do excesso, muitas ludicidades, vai deixar ela, perdidinha, perdidinha, porque ela já tem, déficit, entendeu? Ela já tem um déficit, de se controlar, de organizar as informações, porque já é uma realidade, uma natureza dela, tá? Então, ela tem esse déficit, de autorregulação, emocional, e cognitiva, então, a gente precisa garantir, que, tudo que for apresentado, vai favorecer, o entendimento, dela, entendeu? Então, tudo que vocês, puderem pensar, que, favorece, que torna mais claro, que ela consegue, ter um sequenciamento, um passo a passo, mais claro, beneficia, tá? Então, não esqueça disso daí, porque já, existem, esses déficits, que afetam, a aprendizagem, não só, ali, da leitura, e da escrita, mas, a aprendizagem, mesmo, em geral, tá? Aí, algumas características, comuns, do TDAH, e, na alfabetização, né, vão incluir, dificuldades, como, erros ortográficos, dificuldade, de automatizar, né, porque ela tem, essa dificuldade, de organizar, né, a omissão, de palavras, na leitura, então, ela vai, ela não tem, o sequenciamento, ela tem, essa dificuldade, de prestar atenção, ela vai, omitir, algumas palavras, ela vai, desrespeitar, a pontuação, isso vai, consequentemente, uma criança, que não consegue, compreender, a pontuação, a entonação, e tudo mais, vai impactar, na fluência, da leitura, que, consequentemente, impacta, na compreensão, leitora, e, consequentemente, essa criança, tem resistência, para ler, ela não vai, querer ler, é aquilo, também, que eu falei, da criança, com dislexia, ok, lá, é difícil, manter a atenção, durante os estudos, mas, sem ludicidade, acho, ainda mais difícil, olha, não é, que é sem ludicidade, a ludicidade, se a gente entende ela, como algo, que envolve a criança, o envolvimento ativo, ele é importante, eu trazer o foco da criança, eu trazer a atenção da criança, aquilo que é foco para ela, né, então, por exemplo, a criança com TDAH, ela elege um foco, né, e a partir do momento, que ela elege o foco, ela vai se concentrar naquilo, então, você pode aproveitar, isso daí, então, mas isso não é, necessariamente, que você precisa pensar, em vários recursos lúdicos, isso daí, são, é, estratégias de envolvimento ativo, é outra questão, tá, tá, então, isso daí, é uma outra questão, o envolvimento ativo, e tudo mais, olha só, Debra, identificar algumas características, em crianças com 3 anos, na sala de aula, é isso que eu falei, os diagnósticos, eles não vão, eles não vão fechar, com essa idade, então, vão ter aí, alguns aspectos, que eu falei para vocês, né, do déficit de atenção, que a gente viu, na questão anterior, só que não vai fechar, só o diagnóstico, daí, o que você precisa fazer, já que o diagnóstico, obviamente, não vai ser fechado, nessa idade, e tudo mais, né, podem existir, alguns apontamentos, aí, o que que eu vou ter que fazer, eu vou ter que garantir, que, a criança, ela vai ter, a atenção dela ordenada, que ela vai ter, um ambiente ordenado, que ela não vai ter, uma sala de aula, cheia de informações, porque aquilo ali, distrai, ainda mais, né, então, eu vou ter, esses elementos, que vão favorecer, no fim, a todas, né, a todas as crianças, todas as crianças, serão beneficiadas, se a gente, adota, essas questões, é, de ordenar a atenção, de ordenar, a memória, da criança, a memória, de trabalho, se a gente, brinca, por exemplo, se a gente ajuda, as crianças, é, a Mayla comentou, ó, com o ensino explícito, é mais fácil, ter atenção, e concentração, do TDAH, exatamente, porque tem, esse passo a passo, porque primeiro, a gente começa, com o mais simples, primeiro, a gente, consolida, o mais simples, primeiro, a gente, dá exemplos, de como fazer, o ensino explícito, ele envolve, tudo isso, né, ele envolve, a gente, primeiro, apresentar, a gente fazer, junto com a criança, depois, a criança, fazer sozinha, e tudo mais, né, então, por isso que é importante, é tão importante, a abordagem, de ensino explícito, e, na aula da quarta-feira, eu vou dar alguns exemplos, de atividade, porque, por exemplo, a questão da memória de trabalho, a criança ser habituada, a receber uma informação, guardar essa informação, dentro da, do cérebro, processar essa informação, e executar uma ação, então, tem atividades, por exemplo, sabe aquele jogo, do mestre mandou, que a gente fala, olha, o mestre mandou, é, pegar, um lápis, e, trazer pra mim, então, você já passou duas informações, a criança precisa ouvir, precisa guardar, aquela informação, precisa executar, precisa ir lá, pegar o lápis, e levar pra você, então, atividade simples, que a gente pode executar, inclusive, que, para alguns, seria um tipo de atividade lúdica, mas, na verdade, é uma atividade que, é, inclui movimento, que inclui, é, aspectos, né, que a criança vai se movimentar, que inclui, essa questão, né, que não é uma questão lúdica em si, mas é uma questão que desenvolve, a capacidade da criança, guardar, receber uma informação, guardá-la, processá-la, executá-la, sabe, então, isso, ajuda e favorece, no campo do TDAH, esse sequenciamento, de informações, essa questão, do guardar, as informações, ela vai se habituando, a ter os elementos, bem explícitos, daquilo, do que ela precisa fazer, a guardar a informação, e estar apta a executar, e ela vai se sentindo capaz, de, diante disso, neste passo a passo, executar a tarefa, e isso é muito bom, e a gente vai envolvendo, diante disso, então, primeiro, eu posso estabelecer, uma brincadeira, dessa, que soaria como lúdica, e depois, agora, vamos, aqui, voltar para o ensino, da apostila, por exemplo, né, aqui para o ensino, da aprendizagem, da leitura, por exemplo, agora, vamos voltar, para um outro aspecto, né, então, tudo que for desenvolver, essa questão, da informação, do processar, a informação, vai ajudar, é, coordenação, e concentração, então, a atenção também, a atenção é um outro elemento, isso que eu falei, é algo que vai fortalecer, também, a atenção, mas é algo, também, relacionado a memória de trabalho, função executiva, também, né, então, é, na aula de quarta-feira, eu vou mostrar, mais alguns exemplos, tá, de como a gente pode, colocar em prática, tudo isso daqui, mas é isso daí, então, se vocês têm, é, a criança, se ela não for, do TDAH, e ela tiver dificuldade, na alfabetização, pode ser que não tenha, também, nem todas as crianças, do TDAH, vão ter dificuldade, na alfabetização, viu gente, mas é aquilo que eu falei, a gente não consegue estimar, quais vão ter, quais não vão ter, quais tem TDAH mesmo, quais não tem, sobretudo, nessa idade aí, que eu tô falando pra vocês, nessa idade de, de 5, 6, 7 anos, não vai ter diagnóstico, completamente fechado, ainda, né, então, na dúvida, garante, essa abordagem de ensino, que, eu, vou falar hoje, na quarta-feira, mas, que na semana que vem, a partir do dia 10, vocês vão ter, acesso mesmo, às etapas, e tudo mais, então, na dúvida, a gente garante, é isso que precisa, tá, pra gente, tá, aí, vamos agora, pra questão, do TDAH, né, que é o transtorno, de desenvolvimento, do espectro autista, crianças com, autismo, as características, né, então, algumas características, dificuldade de interação social, déficit de comunicação, então, vai ter comprometimento, às vezes, é, a depender do nível, né, que pode ser, três níveis, vai ter comprometimento, na linguagem, na comunicação, inclusive, pode ser autistas não verbais, que não consegue, né, se comunicar com eficiência, e tudo mais, com entendimento, e tende a ter comportamentos repetitivos, e restritos, usualmente, o TDAH já tem um diagnóstico mais específico, e mais característico, né, e mais consolidado, para crianças menores, né, mas vai variar, conforme a gravidade, então, vai ter de um a três, eu tenho uma aluna, a Dirce, no meu destaque, aqui, alfabetizadoras, tem um destaque, tem lá a Dirce, e ela está compartilhando, e eu sempre compartilho, também, o que ela, que ela coloca, que ela tem um aluno, nível três, de autismo, e que ela está alfabetizando, e ele está lendo, está uma belezinha, lendo, com a abordagem, que eu ensinei, para ela, de ensino explícito, método fônico, de alfabetização, e tudo mais, e ele está avançando, muito bem, então, longe de ser, uma coisa relacionada, a outra, com, a criança tem teia, não vai aprender a ler, longe de ser, longe de ser isso, tá, ela só, não vai conseguir aprender, se, efetivamente, a abordagem pedagógica, for muito ineficiente, que for utilizada, os métodos, mais ineficazes, que não são ineficazes, somente, para quem tem teia, mas são ineficazes, para a maioria das crianças, que são métodos globais, ou analíticos, de alfabetização, tá, então, isso daí, não vai funcionar, então, vejam lá o destaque, depois, alfabetizadora, e conheçam a Dice, e converse com ela, quem tiver, né, esse interesse, de avançar, e tudo mais, e tem também, o trabalho, da Amanda, é, Amanda, ela é, uma pedagoga, ela, uma pedagoga, não, ela é, especialista em autismo, também, né, e ela faz terapia de aba, e tudo mais, é, o Instagram dela, ela era educadora especial, agora, eu não lembro, mas, tem no meu destaque, também, sempre tem alguma coisa ali, e a Amanda, acho que é a Amanda Santos, e a Amanda, ela sempre comenta, que, a abordagem de ensino, para crianças com autismo, deve ser, uma abordagem de ensino explícito, e método fônico, de alfabetização, então, ela sempre está indicando, isso daqui, que eu estou falando para vocês, então, é, eu quero dar essa coragem, para quem precisa alfabetizar, crianças com autismo, para quem tem essas questões, assim, que, é longe de ser diagnóstico, para não aprender a ler, tá bom? não precisa ser assim, só será assim, se a abordagem de ensino, for ineficiente, como eu disse, tá? Então, geralmente, essas crianças, também, tem, elas podem ter comorbidades, então, além de ter autismo, pode ter, por exemplo, TDAH, então, veja, que todas aquelas questões, que eu falei antes, do TDAH, podem se somar, com essas questões, do autismo, de dificuldade de geração social, de comprometimento, e déficit de linguagem, e prejuízo, no processo, de aprendizagem, de leitura, e da escrita, e aí, um currículo, essencial, para crianças com autismo, tem que estar, baseado, em três princípios básicos, para a criança, conseguir aprender, precisa ser, uma aprendizagem, sem erro, então, não dá, para ser, uma aprendizagem, baseada no, veja aí, o que você acha, escreve do seu jeito, sabe, o que você acha, que está escrito aqui, não, isso não pode acontecer, para crianças, que tem autismo, elas precisam, ser direcionadas, e ensinadas, aquilo, que elas precisam, aprender, para ler, para escrever, então, elas, o que elas precisam, aprender, a gente vai preencher, essas, essas caixinhas, aí, nas aulas, da semana que vem, tá, isso daqui, é só para vocês, saberem que, é, o que eu estou falando, o que eu vou falar, na semana que vem, de 10 a 13 de julho, serve para todas as crianças, para vocês terem, essa certeza, tá bom, porque lá, nessas aulas, eu vou explicar, para vocês, o que serve, para todas as crianças, então, eu preciso começar, com o ensino do alfabeto, de forma explícita, ensinar a relação, letra-sou, eu preciso desenvolver, as etapas, da consciência fonológica, porque essas crianças, com autismo, como tem comprometimento, de linguagem, elas precisam, ser ensinadas, a compreender, como a nossa linguagem, está estruturada, então, elas precisam perceber, que uma frase, pode ser segmentada, em palavras, as palavras em sílabas, as sílabas, em fonemas, esses fonemas, se relacionam, com as letras, então, eu preciso consolidar isso, tá, então, tudo isso, que eu vou falar, na semana que vem, que vocês vão ter acesso, às aulas, então, tudo isso, precisa estar, bem, claro, para as crianças, com autismo, e a gente, não pode deixar, de ensiná-las, porque elas, já tem, o déficit, de linguagem, e não, pode deixar, ela, sozinha, tentar, descobrir, o que ela precisa, para aprender, então, tem que ser, uma aprendizagem, livre, de erros, guardem isso daí, e livre de erros, por quê? Porque daí, então, se ela fica, sozinha, escrevendo, espontaneamente, o que você acha, que está escrito, como você acha, que escreve, essa abordagem toda, que é muito comum, na pedagogia brasileira, numa dessas, ela estabelece, coisas erradas, então, é muito mais difícil, desaprender, o errado, então, eu não posso, ter essa abordagem, de ensino, nenhuma criança, se beneficia disso, mas, com autismo, muito menos, entendeu? Então, eu quero ensinar, crianças com autismo, não posso, seguir, esse tipo de abordagem, isso é uma questão, ela precisa ter também, diante disso, uma linguagem direta, objetiva, ensinar o que ela precisa, um ensino explícito, não posso deixar a cargo dela descobrir, e aspectos visuais, e concretos, então, eu posso usar de estratégias, que envolvam, não somente, o sentido da audição, o que eu estou falando, e você está aí, ouvindo, né, mas também, aspectos materiais concretos, que nessa divisão, por exemplo, que eu falei para vocês, das sílabas, de uma palavra, ela tem elementos, ela usa ali, os lápis delas, para ver, né, que, a palavra, é, formação, tem três pedacinhos, e que cada pedacinho, é um bloquinho, que eu vou trabalhar, ela vai, manipular, formação, se eu tirar o são, ficou forma, né, ficou uma outra palavra, que está ali dentro da palavra, então, vejam, que, eu posso utilizar, desses concretos, para ajudá-la, a, entender, como a linguagem, está estruturada, tá, e aí, eu vou dar mais exemplos, nas aulas, da semana que vem, como vocês podem fazer isso, atividades, e tudo mais, certo, então, precisa ficar guardado, isso daí, o que não pode faltar, na questão, da alfabetização, de crianças, com, Téria, agora, vamos lá, para, estou achando aqui, espera aí, para crianças, com, síndrome de Down, ou, trissomia, T21, é uma síndrome genética, associada, à deficiência intelectual, também, pode acontecer, em diferentes níveis, então, a criança, ela, ela, que tem síndrome de Down, ela vai ter um comprometimento, intelectual, né, uma deficiência intelectual, e, as pesquisas, já apontaram, que, todas elas, com exceção, das crianças, com deficiência, intelectual, muito severa, todas elas, se beneficiam, desta abordagem, de, ensino explícito, sistemático, que eu falo, vou falar mais detalhadamente, na semana que vem, na alfabetização, e, método fônico, de alfabetização, então, mais uma coisa, mesmo tendo, deficiência intelectual, que muita gente fala, ai, mas mesmo criança, com deficiência intelectual, método fônico, sim, senhora, também, método fônico, de alfabetização, tá, a gente precisa garantir, porque, a forma, com a qual, o cérebro, aprende, a ler, tá, e, aí, estima-se que, 10% das crianças, com T21, também, possam ter, autismo associado, então, vai, aquilo que eu falei, anteriormente, que vai ter, déficit de linguagem, né, vai ter aquelas questões, de dificuldade social, de interação social, se somam, com a realidade, da deficiência intelectual, do T21, tá, então, para vocês saberem, que pode acontecer, desses dois elementos, estarem, dessas, desses dois cenários, estarem associados, eu tenho uma aluna, que é a Marina, que ela é a mãe do Felipe, e ela alfabetizou, o filho dela, com, método fônico, de alfabetização, e, e, a desenvolvimento, das habilidades preditoras, ela é a minha aluna, e ela fala assim, olha, se funciona com o meu filho, que tem T21, e tem autismo, funciona, com, todas as crianças, e isso é muito legal, que ela falou, que ela sempre fala, porque, para a gente saber, que, para o filho dela, se não fosse assim, ele não aprenderia, tá, então, na, na sala de aula, ao invés da gente ter que pensar, que cada criança aprende de um jeito, e que eu preciso seguir uma abordagem, muito diferenciada, do ponto de vista do que eu preciso ensinar, para cada uma delas, se eu partir do princípio, que, ah não, eu vou adotar um método, uma metodologia, uma abordagem de ensino, que vai favorecer a todas, não é muito mais fácil, e qual é essa abordagem, que vai favorecer a todas, uma abordagem de, ensino explícito, sistemático, isso quer dizer o que? Explícito, que eu ensino, o que a criança precisa aprender, eu preciso saber, o que ela precisa aprender, todas as crianças, sistemático, porque eu vou do mais simples, ao mais difícil, então, eu ensino aquilo, que é mais simples, para depois chegar, até o mais difícil, porque é uma escadinha, é um passo a passo, é um sequenciamento, que todas as crianças, vão ser beneficiadas, sobretudo, essas crianças, com transtornos, seja de desenvolvimento, seja de aprendizagem, e tudo mais, então, ao invés de eu ficar, caçando coisas diferentes, para cada uma delas, eu vou lá, e adoto, formas eficientes, para a maioria, tá bom? Então, é isso que vocês precisam ter, dentro do coração, tá? E aí, além disso, vamos ver, deixa eu pegar aqui, a continuidade, peraí, e aí, gente, a gente precisa saber que, do ponto de vista, então, pedagógico, né, você, professora de sala de aula, ou de atendimento, o que, que não pode faltar, na alfabetização, não pode faltar, a alfabetização, baseada, em evidências, científicas, então, não posso mais, fazer o que eu gosto, o que eu acho bonitinho, ou o que eu quero, a gente precisa ter, essa responsabilidade, de fazer aquilo, que funciona, porque todas essas crianças, e essas características, que eu falei aqui, para vocês, são características específicas, que, você pode ter que lidar, dentro da sala de aula, que você pode ter que lidar, com essas crianças, e que, se você não se basear, no que, e a forma, com a qual, elas aprendem, você vai ficar, se sentindo, perdida, e consequentemente, vai afetá-las, porque elas precisam, dessa organização, elas precisam, da sistematização, é necessário, para elas, sabe, eu diria assim, que todas as crianças, se beneficiam disso, mas, sobretudo, para essas crianças, é essencial, se elas não tiverem, essa abordagem, que seja, de ensino explícito, e sistemático, e uma alfabetização, baseada, em evidências, se eu ficar, fazendo, só o que eu gosto, só o que eu acho, que é legal, se eu ficar, pegando atividades, separadas, sabe, se eu ficar, pegando ali, ah, um pouquinho daqui, um pouquinho daqui, usando um pouquinho, de método aqui, um pouquinho, de método ali, se eu ficar, fazendo isso, não, vai funcionar, na hora, que a criança, precisa aprender, ela não vai aprender, porque ela tem, esses comprometimentos, que eu falei, aqui para vocês, tá bom? Olha, educadora especial, Amanda, aí que eu falei para vocês, exatamente, Mária, prática baseada em evidência, na questão, é questão de educação pública, exatamente, exatamente, a gente não pode mais ficar, no que eu acho, no que eu gosto, no que é legalzinho, ou pegar uma atividade aqui, uma atividade ali, não, a gente precisa, se capacitar, e se formar, e saber o que tem sido apontado, como mais eficiente, para ensinar qualquer criança, a ler, tá? E diante disso, a gente precisa saber, que do ponto de vista, de método de alfabetização, o que é mais indicado, é o método fônico, de alfabetização, porque ele está coerente, com a forma, com a qual, as crianças, aprendem a ler, o que elas precisam, aprender, para ler e escrever, as conexões, que precisam acontecer, né, no cérebro, e tudo mais, o método fônico, da conta de ensinar, são estratégias seguras, e eficazes, então, a gente quer adotar, uma alfabetização eficaz, eu preciso, consequentemente, né, anteriormente, adotar estratégias seguras, e eficazes, que vão, me garantir, resultados, eficazes, e diante disso, gente, é muito importante, a gente, pensar, e trocar, frases como, cada criança, aprende no seu tempo, ou, cada criança, precisa de um método, olha que coisa libertadora, que eu estou falando aqui, para vocês, porque às vezes, é, essa formação, que vocês tiveram, vocês tiveram a formação, de que, lá, na faculdade, né, que quando você enfrentasse, uma sala de aula, se por exemplo, tivesse criança com dislexia, com TEA, com TDAH, e tudo mais, de repente, você ficou lá, é, perdida, achando que, cada criança, aprende de um jeito, que cada criança, aprende de um método, aí você fica, nossa, eu tenho tanta criança aqui, o que eu vou fazer com elas, como é que eu vou fazer, não, a gente precisa trocar isso, por, todas crianças, precisam aprender, as mesmas coisas, para ler, não me entendam mal, no seguinte sentido, obviamente, cada criança, é uma, cada criança, tem uma personalidade, uma característica, física, vem de uma família, e tudo mais, obviamente, até crianças, às vezes, dentro de uma mesma família, são muito diferentes, uma das outras, ótima, obviamente, só que o que acontece, é o seguinte, do ponto de vista, da alfabetização, do que precisa, para aprender, todas precisam aprender, e realizar, as mesmas conexões, para ler, e escrever, corretamente, e como eu falei, isso é libertador, por quê? Permite, que você, não fica lá, precisando escolher, um método, para cada uma, não, você pode, passar a seguir, o que funciona, para a maioria, delas, né, isso, olha, a Rosângela comentou, instrução fônica, é para todos, exatamente, Rosângela, olha, trabalha em sala, de recursos, e trabalha com instrução fônica, e os resultados, são excelentes, exatamente, eu convido vocês, vejam os depoimentos, vejam, todos os meus destaques, tem lá, tem um monte, de pessoas, eu tenho alunas, que estão relatando, alfabetizando, pessoas, com apraxia da fala, com TDAH, com T21, com TEIA, com todas as realidades, dislexia, crianças mais velhas, crianças pequenas, né, crianças que estão começando agora, crianças que já são mais velhas, todas essas realidades, todas as crianças, precisam passar pelo mesmo processo, por quê? Vejam só, o que eu escrevi aí, olha, porque assim, a gente respeita, o desenvolvimento cognitivo, cerebral, a forma com a qual, o cérebro aprende a ler, então, o mesmo método, para todas as crianças, a gente parte de um princípio, que a alfabetização, é um processo cognitivo, sendo assim, ensinar a ler, e a escrever, em um sistema alfabético, passa a ser igual, para todas, né, porque os processos cognitivos, que são utilizados, no ato de alfabetizar, e as etapas, são as mesmas, assim como as áreas cognitivas, que precisam ser desenvolvidas, em todas as crianças, então, isso tudo, para vocês terem essa certeza, que, na hora de escolher, o que eu vou fazer, para alfabetizar, eu vou utilizar, o que? O que tem sido apontado, como a forma mais eficiente, de alfabetizar, então, aqui eu estou dando, uma palhinha para vocês, e para vocês já entrarem, com essa certeza, que é, método fônico, de alfabetização, tá bom? E, nas aulas gratuitas, que serão liberadas, de 10 a 13 de julho, a gente vai preencher, né, o que é um método fônico, o que faz parte, quais são as etapas, né, dentro desse processo, cognitivo, do alfabetizar, o que faz parte, tá bom? Olha, Sandra, minha turminha evoluiu, com o método fônico, pois acreditei, eles também acreditaram, que seria possível, muito bem, exatamente isso, e eu vejo que, como vocês não tem, a informação, de que existe, né, acho que não tem ninguém, para vir e falar assim, olha, existe uma forma, um caminho, um passo a passo, uma sequência, que você pode seguir, que vai beneficiar, a todas as crianças, você não precisa, ficar pensando, que cada criança, aprende de um jeito, que cada criança, precisa de um método, que cada criança, precisa de uma atividade, diferente, que cada criança, tem seu tempo, não, vamos trocar, essas frases, que não nos levam, a lugar nenhum, porque elas não, são verdadeiras, elas são frases, românticas, sabe, é bonito dizer isso, mas, não estão conectadas, com a realidade, a realidade, é o que? A alfabetização, é um processo cognitivo, sendo assim, ensinar a ler, a escrever, em um sistema alfabético, envolve, que os mesmos, processos cognitivos, e as áreas cognitivas, que precisam ser desenvolvidas, para ler, e escrever, são as mesmas, em todas as crianças, é isso, então, diante disso, eu tenho sim, e não preciso ter medo, e não posso ter medo, em afirmar que, eu tenho, formas de ensinar, de uma maneira, mais eficiente, então, eu tenho, por exemplo, a questão, do método fônico, de alfabetização, e o desenvolvimento, das habilidades, que antecedem, a leitura, e a escrita, que, como eu falei, para vocês, essas aulas, aqui, de hoje, de quarta-feira, são, aulas de aquecimento, é só, para vocês, terem a noção, de que, se funciona, para essas crianças, que eu estou falando aqui, que tem algum transtorno, de aprendizagem, ou desenvolvimento, e funciona muito bem, para elas, imagina, para crianças, que, não tem, nenhuma questão, dessa associada, funciona, ainda, melhor, né, funciona, até mais rápido, nesse sentido, tá, e aí, gente, na aula 2, vai ser quarta-feira, na aula 2, na quarta-feira, eu vou mostrar, exemplos práticos, tá, então, eu vou mostrar, algumas atividades práticas, que não podem faltar, nessa sala de aula, com alunos, né, de inclusão, de alunos, com transtorno, de aprendizagem, transtorno, de desenvolvimento, e tudo mais, então, que não pode faltar, tá, na aula de quarta-feira, então, na quarta-feira, também, aqui, às 8h37, a gente dá, prosseguimento, porque hoje, eu quis falar, mais sobre essa questão, mesmo, quais são as características, né, mais esse aspecto teórico, para vocês conseguirem ver, as áreas que são afetadas, né, de crianças com, dislexia, que são áreas específicas, né, de processamento fonológico, vai ser afetado, de crianças com TDAH, que vai afetar, outras áreas fundamentais, né, que precisam estar bem, funcionando bem, para que aprenda, para não ter tanta dificuldade na aprendizagem, enfim, né, mas, a gente fez esse overview, aqui hoje, e, na aula de quarta-feira, vamos dar prosseguimento, e eu vou mostrar alguns exemplos práticos, práticos, e lembrando, que isso daqui é só o aquecimento, que daí, na semana que vem, quem já está escrito aí, escreve, eu, põe um desenho, põe um emoji, alguma coisa aí, escreve aí para mim, para eu saber se vocês já estão escritas, quem já está escrita, na semana que vem, nós vamos ter as aulas, que vão efetivamente, deixar claro para vocês, o que fazer, em cada etapa, o que é cada etapa, o que é alfabetização, olha, beleza, Verônica, Patrícia, a Reale, Jossi, Karine, isso aí, vão escrevendo aí, a Selma, já estão escritos, Patrícia, e quem não tiver escrita, escreve aí, aulas, para se inscrever, porque como eu disse, as aulas não serão aqui, as aulas serão no YouTube, então vocês vão receber o link, para participar das aulas, por lá, então vocês precisam estar escritas, mas então, voltando aqui, que eu estava falando para vocês, nas aulas da semana que vem, eu vou mostrar para vocês, o que é alfabetização, alfabetização, por que que, alfabetização no Brasil, não está funcionando, qual é a abordagem de ensino, que está sendo implementada, e qual que a gente precisa, implementar, por que, né, enfim, tá, vocês vão aprender tudo isso, nas aulas, da semana que vem, vai ficar muito legal, vai ser muito legal, e eu tenho certeza que, vocês conseguirão tirar, muitas informações dali, e claro que, depois, de tudo isso, quem quiser se aprofundar, aí tem o curso complexo, de alfabetização, que vocês vão poder adquirir, mas eu vou dar, todos os detalhes, todas as informações, nessas aulas gratuitas, tudo bem detalhado lá, tá bom, e, acho que é isso, eu espero vocês aqui, na quarta-feira, quarta-feira, às 8h37, vamos continuar com esse assunto aqui, né, de crianças com transtorno de aprendizagem, ou desenvolvimento, e alfabetização, aí na quarta-feira, a gente continua, com exemplos práticos, tá, exemplos de atividades, por exemplo, que fortalecem a memória, que fortalecem a linguagem, tá, então, na quarta-feira, o que vocês acharam da aula de hoje? Gostaram? Esclareceu alguns pontos, para vocês, né, porque, eu vejo que esses conhecimentos, às vezes, estão meio confusos, a gente não sabe direitinho, né, o que é um transtorno de aprendizagem, o que é desenvolvimento, o que é dislexia, por que que ela, é, dificulta a alfabetização, por que que o TDAH dificulta a alfabetização, o que que vocês acharam da aula? Acho que deu para dar uma esclarecida, ó, a Rose, maravilhosa, que bom, escreve aí para mim, o que vocês acharam, ótima, a Gilvaneide, muito produtiva, a Bete comentou, a Fátima escreveu, ótima, a Sandra, escrita com sucesso, isso daí, Sandra, que bom, a Roseni, ótima, a Karine, maravilhosa, a Monique, linguagem clara, que bom, que bom, a Indianara, ótima, a Selma, né, Selma, maravilhosa, Judite, achou maravilhosa, a Lu, gostou, né, Lu, Renata de Paula, muito boa, excelente, a Karine, obrigada por compartilhar conosco o seu conhecimento, imagina, imagina, eu faço com muito amor, excelente, a Rose, Mery, a Eliane, ótima aula, a Ana, muito boa, a Mari, excelente pra minha aprendizagem, Jéssica, da Luz, ótima, ótima, muito boa, maravilhosa, que bom, gente, fiquei feliz, estou gostando muito, a Sueli, a Patrícia, felizmente entrei agora, mas espero na quarta conseguir acompanhar, isso, mas assiste a aula, eu vou deixar gravada, né, eu vou deixar gravada, então vocês podem reassistir, aproveites, eu vou deixar mais uns dias gravada, porque, é, o que que é legal, assim, porque vocês vão ver que nas aulas da semana que vem, vocês estarão lá, né, gente, não pode faltar, então nas aulas da semana que vem são as melhores, muito melhor que essa, vocês gostaram dessa, na semana que vem vai ser melhor ainda, e aí o que acontece, muitas pessoas, às vezes perguntam, mas, porque não assistiram essa aula, né, elas vão perguntar assim, nossa, é, mas isso daí que você está falando, funciona também para crianças com TDAH, com dislexia, tal, 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 e como nessas aulas eu não falo especificamente isso que eu falei aqui hoje, eu vou falar outras coisas, são novidades, né, então as pessoas ficam lá perguntando se funciona, daí, é, até bom que vocês, vocês estiverem lá, vocês escrevem, vai lá no perfil da Mariane no Instagram, e ver as aulas que ela deu na semana passada, porque daí a pessoa já vem aqui, assiste a aula, e aí já fala, ah, beleza, entendi, isso aqui funciona também, aliás, não é que funciona, isso daqui é determinante, para a criança aprender a ler e tudo mais, tá, então aí vocês ajudam nisso daqui, porque, sempre é batata, vocês vão ver, sempre surgem no chat, né, as pessoas perguntando, ah, mas eu tenho aluno com dislexia, é isso daqui que eu tenho que fazer, mas como que eu sei se isso funciona, aí a pessoa pode assistir essa aula, para ter mais segurança, né, porque o objetivo é que vocês tenham, essa segurança de que não, agora eu sei o caminho que eu preciso seguir, é este caminho aqui, né, então é isso, tá bom, obrigada, eu vou esperar vocês na quarta-feira, e na semana que vem também, até mais, tchau, tchau, boa noite.